Aromas, sabores, temperos e sensações. O que seria de nós em meio a essa pandemia sem os prazeres da gastronomia? Um dos magos que eu conheci para me levar nessa viagem sensorial se chama Lisandro Castro. Ele é capaz de nos guiar em uma viagem que passa pela alquimia de sabores e mergulha no mundo do vinho. Quando você ocupa um cargo de gestor, a sua vida é maluca. E aí você tem que ter uma válvula de escape. E cada um tem uma válvula de escape diferente que você desenvolve. Então, uns gostam de correr, outros gostam de dar tiro, outros gostam de ir em bares, outros gostam de montar quebra-cabeça. Eu tenho muitos amigos que me fazem isso, montam quebra-cabeça. E eu sempre gostei muito de cozinhar. E resolvi me aprofundar nesse mundo da gastronomia. Então, resolvi pegar e disse, não, eu vou me aprofundar mais, eu gosto. E aí, parti para o mundo da gastronomia. E aí o vinho veio, que é uma consequência? É que daí a gastronomia é um casamento, principalmente para nós, na nossa região. Aí tu sente a necessidade de entender um pouco mais do vinho, porque um prato, ele pode ser muito bem elaborado, saboroso, mas se ele não for bem harmonizado, tu não vai conseguir transmitir toda aquela experiência, tu não vai conseguir adquirir a experiência e aquela sensação, aquele prazer que tu está almejando naquele prato, porque está desequilibrado. E o mundo do vinho é isso aí. Talvez tu esteja um prato muito saboroso, mas tu tem um vinho que se sobressaia a esse prato, ele vai acabar ocultando o prato. E tu vai sentir só o vinho. E vice-versa. Então, é muito importante tu entender os dois e saber fazer o casamento para que ambos conversem na boca, naquele momento, e tu extraia daquele momento o maior prazer possível. Porque comer e beber é um prazer, né? Então, a gente tem que fazer com que esse momento seja o mais harmônico possível. Lisandro, tu vai fazer hoje um jantar especial para a gente. Me sinto tão honrada, tão feliz. Me conta que cardápio que tu escolheu. Bom, eu escolhi fazer um risoto de cogumelos frescos. Nós vamos ter também um filé ao molho de vinho com alhos negros. Então, o vinho tem que estar presente sempre. Então, eu uso muito vinho, vinho na comida, molhos à base de vinho. Então, o vinho não é somente para beber, mas também para te desenvolver sabor, trazer sabor, experiência diferente num prato. O cogumelo com o chardonnay casa bem? Espumantes. Espumantes, eles são os mais... A gente chama no meio da gastronomia, no meio do vinho, os coringas, para a harmonização. Então, o espumante, normalmente, ele casa com tudo. O vinho, aí, já tem mais uma complexidade um pouco maior para poder harmonizar. Mas o espumante, com certeza, o espumante de chardonnay vai casar perfeitamente. Essa acidez dele vai dar aquele frescor necessário para o molho, vai dar uma equilibrada, amaciada no molho de vinho. Então, vai ficar, com certeza, uma harmonização muito boa. Cogumelos. Tem um sabor muito macio, sutil, leve. É um prato bem leve. Eu escolhi um corte de carne para acompanhar o nosso prato, que é o filé mignon. Então, também é uma carne que não tem gordura, é uma carne magra. Então, nós temos que ter um vinho macio, leve, com pouca intensidade, para que ele não se sobressaia aos sabores do nosso prato. Então, o pino no ar, ele encaixa perfeitamente com esse risoto, porque ele é um vinho que tem essa estrutura. Ele tem um frescor bom, ele tem uma boa estrutura, uma estrutura leve, mas ele tem aromas e é um vinho que, com certeza, ele vai encaixar e vai conversar perfeitamente com o nosso prato. Hum, e ficou realmente muito maravilhoso. Adorei, amei. E quero dizer que, desde então, desde que a gente gravou esse episódio, eu comecei a me interessar muito mais sobre vinhos espumantes. Obrigada, Elisandro. E agora eu quero te mostrar um cantinho especial que ele tem em casa. É lá onde todas as suas preciosidades estão guardadas às sete chaves. Então, eu tenho aqui esse Grand Champagne, da vinícola Peter Longo, 1955. Esse produto, ele foi elaborado, desenvolvido, para a inauguração dos primeiros voos internacionais brasileiros da Varic. Até por isso, o tamanho da garrafa, é uma garrafa um tamanho menor, ela tem os seus 400 ml, né? Então, é um espumante raro, é uma peça rara aqui de museu, praticamente, né? Que eu fui presenteado por um grande amigo meu. Então, é um espumante aqui que, com certeza, ele já não tem mais vida aqui dentro, né? Ele já é um espumante que já não é mais consumível. Até a gente pode ver na cor. Até eu tenho esse plástico aqui, dá para tampar um pouquinho essa evolução da cor. Mas ele está com uma cor aqui que dá para ver bem, uma cor mais atijolada. Então, é um vinho que já está oxidado aqui dentro. É um vinho muito antigo, né? Então, tem essa raridade aqui que é o meu xodó aqui da minha adega. Quando é que tu construiu esse espaço aqui? O que que tu pensou quando estava fazendo isso? Até nem isso tem história. Eu estava planejando fazer uma adega. Mas o meu objetivo era fazer um outro espaço. Aí, eu para cima e para baixo, olhei embaixo dessa escada, era só... Sabe quando eu tenho aqueles cantinhos aqui do guarda-tranqueira? Como eu trabalho com projetos também, né? Então, para mim, já tive essa facilidade. Desenhei a estrutura aqui, a escada, desenho o lance da escada, tudo. Aí, defini, fiz um desenho. Se eu preciso ver, as garrafas têm que ficar deitadas, porque o vinho tem que ficar em contato com a rolha para ela não ressecar. Senão, tu perde o vinho. Então, as garrafas têm que ficar deitadas. Mas eu tenho que ficar deitado de um jeito que eu consigo enxergar os rótulos. E aí, isso aqui, tudo isso aqui que tem aqui, esses tijolinhos, essas lajezinhas, eu montei uma forminha de madeira ali fora e eu concretava um de manhã, tirava, né? E depois colocava concreto de novo e sacava um de noite. Eu fazia um por dia. E ela está praticamente toda preenchida. Tem que começar a consumir agora, né? A verdadeira deve ter vinho fora daqui. Eu tenho. É impressionante. Isso aqui é um vício interessante. O problema é assim. Quando tu gosta mais de ter do que beber. E eu, no meu caso, eu gosto dos dois. O que simboliza para ti ter o vinho? O que simboliza ter o vinho? Porque o vinho, o vinho é uma história. O vinho é um ser vivo. Ele evolui. Então, eu sempre... Vocês podem ver que tem várias garrafas repetidas, né? Duas. Por quê? Eu sempre tenho que tomar uma, eu tenho que entender aquele vinho, eu tenho que buscar a história dele, eu tenho que ter uma para mim contar ela depois. Por exemplo, vou pegar esse vinho aqui. Esse vinho aqui é uma viagem que eu fiz há poucos dias para a Serra Catarinense. Esse vinho aqui, o dono da vinícola, depois que ficou sabendo que eu estava lá, conversando com o pessoal dele, e aí eu me identifiquei como sommelier, e a moça chamou e disse, ó, tem um sommelier aqui, e ele trouxe esse vinho. Esse vinho ele não está vendendo. Aí diz, Elisandro, é o seguinte, eu tenho um vinho para ti, mas tu tem que assumir um compromisso comigo. Somente daqui seis meses, tu pode consumir ele. Porque esse vinho aqui é um Sauvignon Blanc, feito com a fermentação junto com as cascas. É um vinho laranja chamado. É um vinho que ele fica as cascas fermentando junto com o mosto. É um vinho com leveduras naturais, não foi adicionado leveduras. É um vinho que desenvolveu no próprio processo de fermentação, a levedura selvagem, que a gente chama, né? Então, é um vinho bem interessante, como esse aqui também, que é o Orovecchio, também, que é da... Essa aqui é da Villagio Bassetti, lá de São Joaquim. E esse aqui, também é um vinho laranja muito bom, que é da Leone de Venezia, lá da Sierra Catarinense, que é o mesmo processo, chamado vinhos laranjas. Porque eles têm uma cor meio puxada para o alaranjado, que vem do quê? Do processo de fermentação. Então, fica bastante tempo lá, as cascas. É um vinho mais rústico, um vinho produzido nos métodos ancestrais, praticamente. Exatamente. Exatamente.